É claro que você já sabe a minha opinião sobre isso. Se você não tá sabendo, não tá perdendo nada. Mas basicamente um travesti tava dando uma palestra na Universidade Federal do Maranhão educando com o... E por razões óbvias eu não colocarei o vídeo aqui. Mas só por essa foto aqui dá pra ver mais ou menos o que ela mostrou. Mas basicamente esse vídeo aqui não é pra quem concorda comigo. É exatamente pra quem discorda. E eu vou te explicar. Atitudes como essa daqui, dentro de uma universidade federal, mostrando lá o brilho pra todo mundo, descredibiliza totalmente a luta LGBT. Porque há uma diferença enorme entre o ativista LGBT, como esse travesti aqui, e o homossexual. Tô cansado de falar isso, mas eu repito. Há uma diferença gigantesca entre os dois. Enquanto um quer uma imposição, o homossexual quer uma aceitação. Fim. Segundo artigo que eu publiquei no mestrado, que se chama Educando com... Eu sou pagodeira. Eu sou funkeira. Eu quero ir pra uma sala de aula e agir como uma funkeira. Por que não? Isso aqui não é uma luta por direitos homossexuais. Isso aqui basicamente é desvirtuar o local de sala de aula pra poder fazer ativismo político. E isso já tem acontecido. Quem não lembra do Cavalo Taradão, que foi feito lá numa escola municipal do Rio, bancado com o seu dinheiro, e custou 50 mil reais. Luta por cultura, por inclusão, pelo funk, pelo LGBT, por nada. Se for luta por alguma coisa, isso aqui é luta pra poder destruir a educação do Brasil. Isso sim. E aí muita gente não entende o porquê de uma travesti dar uma aula sobre literalmente briô. E isso daqui ser considerado educação. E ai de você se reclamar, se um negão desse aqui entrar aí no banheiro da sua filha, né? Porque aí você, meu irmão, vai gerar um problemão. Vai ser o homofóbico, o transfóbico, o criminoso, tudo. E aí se você pega uma bíblia pra ler no intervalo da sala, pronto. O Ministério Público vai lá e pá! Te investiga por isso. Não faz sentido. E aqui tá o ponto, que eu quero falar com você, que é da comunidade LGBTQIA+. O país que você vive, sendo você hetero ou homossexual, é esse. O retrato da saúde do nosso país é isso aqui. É filas gigantescas, demora pra consulta, falta remédio, falta tudo. O transporte público do Brasil, sendo você hetero ou homossexual, é isso aqui. Lotado. A segurança do seu país, sendo você hetero ou homossexual, é essa daqui. Estamos entre os 10 que tem mais homicídio no mundo. O cara, quando ele vai te roubar, ele não te pergunta, você é gay, você é homem? Não. Ele simplesmente te rouba. A educação do nosso país, seja você hetero ou homossexual, é essa daqui. Um dos piores do mundo. As estradas do nosso país, seja você hetero ou homossexual, é a mesma pra todo mundo. É uma porcaria que mais mata do que passa carro. Mas daí chega nas eleições, o Lula vai lá, balança a bandeirinha LGBT, e o que que o pessoal infelizmente cai? Ai, meu presidente, vai me salvar. Tá salvando legal, ó. Dá só uma olhadinha aqui. assassinatos de pessoas de LGBTQI a mais aumentaram 42% do Brasil em 2023. Quem foi o presidente do Brasil neste ano? Aê, foi o Lula. Ou seja, o cara não te entrega nada pra você viver. E basicamente, depois vai lá e fala assim, ó. Aqui, ó, a bandeirinha LGBT, ó. Vem cá pro meu lado, porque eu preciso do seu voto. Ou seja, a esquerda que te apadrinhou simplesmente tá se lixando pra você. Até mesmo porque enquanto você tá pegando o transporte público horrível, custando pra comprar o seu carro, o Lula tá gastando quase que 4 bilhões do seu dinheiro pra poder viajar e ficar hospedado nos melhores hotéis do mundo. Só a diária na Itália foi 71 mil reais, tá? E aí você achando que ele tá preocupado com você. Acredita. Enquanto você aí, homossexual, que pode ser roubado, furtado, sequestrado aqui no nosso país, e não tem como se defender, sabe de quem é esse todo aparato de segurança aqui? Sim, do Lula. Mas calma, que o PT fez um broche, colocou as cores ali LGBT pra você. Você agora não mais vai sofrer nada disso. Só apresentar esse bóton e pronto! Seus direitos vão ser garantidos. Por essas e tantas outras que eu tomo as minhas medidas contra essa palhaçada aqui de ativismo LGBT que quer qualquer coisa. Menos direitos pra homossexual. E eu tomei três medidas contra esse episódio. O primeiro, eu acionei a PGR pra poder investigar essa palhaçada que basicamente é uma putaria financiada com a tua grana. Segunda coisa, eu solicitei informações pra saber se os professores estavam cientes disso. E se sim, pedi pra que todos sejam exonerados. Terceiro, o protocolo é um projeto de lei pra aumentar a pena pra todo tipo de crime obsceno que seja cometido dentro das universidades e também dentro das salas de aula. Agora cabe a você decidir. Se é esse cara aqui, o malvadão da história, que tá lutando por segurança, saúde, educação pra todos. Afinal de contas, tem que ser daltônico pra lutar por direitos de qualquer pessoa. Isso inclui os homossexuais ou toda a turminha dessa militante aqui travesti LGBT. A escolha é sua.